Antivéspera de ano novo e muita gente se preparando pra pegar a estrada nesse feriadão prolongado e a fiscalização está reforçada, então o pessoal tem que ficar atento. Vamos ao vivo com o repórter Samuel Santos, ele que está num trecho ali da rodovia Anhanguera. Samuel, ótima tarde pra você e qual a movimentação por aí nesse momento? Movimentação já é grande, viu André? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, muita gente já pegou a estrada, só que tem pessoas que ainda não pararam de trabalhar, vão parar na tarde de hoje e aí sim pegam os carros pra seguir viagem e curtir o Réveillon, claro, com segurança em algum lugar aqui ou do estado ou do país. E por isso mesmo a polícia rodoviária inicia nesta tarde a operação no novo, pra aumentar essa fiscalização e evitar, claro, acidentes graves. Pra ter uma ideia do quanto se aumenta o movimento, segundo as concessionárias que administram os trechos aqui de Ribeirão Preto, cresce 4% o movimento de carros aqui no município e também, claro, em todas as estradas da região. Pra falar sobre esse trabalho da polícia rodoviária, eu converso com o capitão Filipe, que é comandante aqui da polícia rodoviária da região. Capitão, muito boa tarde. Como é que vai funcionar essa fiscalização, essa intensificação do policiamento? Boa tarde. A intensificação do policiamento nessa operação Réveillon visa a diminuição, no caso, a prevenção de acidentes nas rodovias da nossa região, assim como em todo o estado. Então vai ter um aumento de efetivo, inclusive? Sim, teremos um aumento de efetivo, um aumento dos policiais, pra proporcionar maior sensação de segurança aos usuários das nossas rodovias. E claro, também tem as fiscalizações nos pontos mais importantes. Terão os testes do bafômetro? É, a operação Réveillon, o pessoal eventualmente pode fazer o uso de bebidas alcoólicas. O policiamento rodoviário aproveita pra chamar atenção que a lei é seca, a tolerância é zero e nós aplicaremos a rigor a legislação de trânsito. E claro, também outra preocupação é com o excesso de velocidade. Os radares móveis estarão espalhados? Os radares, todos os radares das nossas rodovias e, no caso, os radares portáteis dos policiais estarão em uso. E, eventualmente, aquela pessoa que não costuma fazer uso das rodovias, o que nós atentamos é que obedeça atentamente a sinalização, as placas. E até aquelas que estão acostumadas, seremos também, utilizaremos a fiscalização de velocidade. Agora, o que a pandemia muda no trabalho da polícia rodoviária? Tem todo o cuidado, claro, por trás disso? É, nós revisamos alguns protocolos, especificamente o de alcoolemia, todos os nossos EPIs. Mas o policiamento rodoviário está aqui pra proteger a população e fazer a segurança, tanto no momento de pandemia quanto nos demais momentos. Agora, capitão, acho importante fazer o alerta mais uma vez, na semana passada falamos disso, questão da manutenção dos veículos e também com cuidado, agora período chuvoso, pistas molhadas, o risco de acidente é muito grande, né? Isso, o policiamento rodoviário chama a atenção daquelas pessoas que vão pegar as rodovias da nossa região para os itens, tanto os itens de segurança, né, quanto os itens obrigatórios. Principalmente por período de chuvas, os pneus, os freios e que as pessoas façam essa manutenção preventiva pra evitar os desabores em alguma eventual necessidade. No caso da chuva, se a chuva for torrencial, for muito forte, que a pessoa procure uma base do policiamento rodoviário, um posto de combustível e evite passar por um momento de chuva que eles coloquem a sua vida, a vida dos demais passageiros em risco. Capitão, muito obrigado pela sua participação e bom trabalho durante essa operação de ano novo. E a você que ainda não pegou estrada, mas daqui a pouco vai pegar o carro, a van, levar a família pra algum lugar, boa viagem e principalmente juízo. É com você, André. É isso aí, Samuel. E como você já disse, né, juntamente aí com o capitão Filipinho, pessoal, tomar cuidado. Realmente, né, devemos ter chuva aí nessa virada do ano, então pegar a pista com responsabilidade. Muitíssimo obrigado, Samuel Santos. Aproveito também pra agradecer o capitão Filipinho e já desejar a toda a corporação da Polícia Rodoviária de Ribeirão Preto um excelente 2021. Pessoal que sempre atende muito bem a gente aí, né, Samuel? Um abraço a você.